No Seu Corpo Numa Curva Mais Bonita No Seu Corpo O Meu Momento É Mais Perfeito E Eu Sinto No Seu Peito O Meu Coração Bater E No Meio Desse Abraço É Que Eu Me Amasso E Me Entrego Pra Você E Continuo A Viagem No Meio Dessa Paisagem Onde Tudo Me Fascina E Me Deixo Ser Levado Por Um Caminho Encantado Que A Natureza Me Ensina Embora Eu Já Conheça Bem Os Seus Caminhos Me Envolvo E Sou Tragado Pelos Seus Carinhos E Só Me Encontro Por Um Caminho Encantado Que A Natureza Que A Natureza Me Ensina E Embora Eu Já Conheça Bem Os Seus Caminhos Me Envolvo E Sou Tragado Pelos Seus Carinhos Eu Só Me Encontro Se Me Perco No Seu Corpo Pelos Seus Carinhos Pelos Seus Carinhos Teus Carinhos Euáticas E Sabomp Residência Eu shoes Obrigado.